Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas A gente vai ensinar pra vocês como fazer um traço de tatuagem, identificar alguns erros O que a gente pode corrigir, o que a gente pode melhorar E é onde a gente tem que prestar atenção pra colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nesse curso gratuito, beleza? Lembrando que o objetivo desse curso não é exatamente profissionalizar vocês Mas é fazer com que vocês entendam o básico que a gente precisa de tatuagem, pelo menos pra começar A gente sabe que é complicado pra galera, muita gente busca informação e acaba pegando muita informação de vários lugares A gente tentou agrupar todas essas informações num lugar pra conseguir trazer pra vocês uma visão um pouquinho melhor De como vocês podem começar na tatuagem Quem gostou do nosso curso, quem gostou de todo o conteúdo que a gente trouxe, gosta da nossa didática Eu peço que vocês considerem se inscrever lá no nosso curso, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Esse sim é um curso profissionalizante, com certificado no final, vários workshops, várias coisas assim Então é um curso bem bacana, quem puder participar lá, a gente agradece bastante Então bora entender como é que a gente faz um traço de tatuagem, quais as dificuldades que a gente vai encontrar E o que a gente pode fazer pra melhorar isso Então vamos lá, a gente vai começar aqui com a nossa tatuagem Como eu falei pra vocês anteriormente lá na outra aula A gente vai começar de baixo pra cima, da direita pra esquerda Certo? Isso porque eu sou destro e eu não quero ficar com a mão o tempo inteiro por cima da tatuagem Então a gente vai começar nesse sentido aqui A gente vai ir fazendo os traços todos E a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é sobre a pegada na máquina Então por exemplo, basicamente eu tenho esses três últimos dedos aqui Esses dois eles ficam na base e esse ele fica um pouquinho mais acima Não sei se vocês vão conseguir ver Ele fica um pouquinho mais acima que é onde eu seguro a biqueira Tá vendo que eu encosto aqui na biqueira? Isso vai me dar o controle de profundidade Certo? Então eu vou controlar a profundidade por esse dedo aqui Os dedos de cima, o indicador e o polegar Eles vão ficar abraçando a biqueira Certo? Vocês não vão conseguir ver muito bem aqui a pegada da minha mão Porque eu quero deixar bem perto pra vocês conseguirem enxergar direitinho como vai funcionando o traço Mas basicamente é isso Eu tenho essa pegada de dois dedos, o dedo mindinho e o anelar Eles ficam bem na base, bem no chão mesmo, no caso ele ficaria na pele Esse dedo ele fica um pouquinho acima da pele E ele vai ser usado pra escorar a biqueira Que é onde eu vou ter o controle da profundidade E esses dois dedos, o polegar e o indicador Eles ficam abraçando a biqueira em cima Isso não significa que vocês tenham que segurar dessa forma Mas que é a forma que eu faço Isso pode ajudar vocês ou não É importante que vocês encontrem o ponto ideal pra vocês, tá? Então vamos lá Só uma coisa importante aqui Vocês não vão conseguir ver na câmera, tá? Mas a tinta, quando eu vou pegando, ó Vocês estão vendo que não está espirrando tinta, né? Por quê? Porque quando eu pego a tinta Eu deixo só a agulha, só essa pontinha da agulha ali, ó Só ela que entra no batoque Então quando eu vou pegar a tinta no batoque Eu deixo só a pontinha da agulha Pra ela puxar a tinta e sugar pra dentro desse tubinho Que é a quantidade de tinta que a gente vai poder usar, certo? E aí depois a gente vai traçando e recarregando a tinta Outra coisa, a vaselina, tá? Eu coloco normalmente na minha mão oposta No caso minha mão esquerda aqui Eu coloco na minha mão oposta aqui em cima De forma que fica mais fácil de eu pegar a vaselina Pra poder fazer os traços, beleza? Lembrando que assim Esse trabalho aqui, ele não é um workshop Não chega a ser algo do tipo assim Mas já é legal pra vocês saberem Principalmente a forma que a gente ensina e tudo mais Pra ver se vocês gostam da nossa didática E ver se vale a pena se profissionalizar Adquirir o curso profissionalizante lá Mas enfim, aí fica o critério de vocês, tá? Olha só, eu peguei mais tinta agora Olha o que acontece Toda vez que eu vou depositar Agora já não tá caindo mais Mas vocês estão vendo esses pontinhos aqui Esses pontinhos aqui, eles acontecem Porque o nosso tubo de tinta Esse tubinho de tinta Ele tá muito cheio Então a máquina, ela vai espirrar essa tinta pra fora Até que chegue no ponto ideal No caso agora, ó Já não tá mais espirrando, tá? Isso é importante entender Porque é rapidinho, tá? Quando a gente coloca muita tinta no bico A partir do momento que a gente encostar Sai uma bola de tinta E não só esse tracinho que a gente tá vendo aqui E aí quando sai essa bola de tinta A gente não consegue ver o resultado Que a gente tá tendo Então isso é importante pra gente Principalmente no início Da gente entender que tem que pegar pouca tinta E a gente vai reabastecendo ele de tinta Quando necessário, tá? Então vamos lá Lembrando da firmeza dos dedos ali Eu vou ligar a máquina E eu vou aproximando ela, ó Você tá vendo que eu tô até com outro dedo aqui apoiando Esse é um costume que eu tenho, tá? Então eu vou com a máquina aqui, ó Encostou até eu chegar ao ponto Deixa eu mostrar do ladinho aqui pra vocês, ó A gente vai encostar até chegar no ponto, ó Não encostou, não encostou Agora A partir daí, cravou Traça E solta Tá? Então é isso que eu vou usar Durante praticamente todos os traços Que a gente for fazer Certo? Outra coisa Não passem muita vaselina Pro dedo não ficar escorregando demais E vocês perderem um pouco da firmeza, tá? Então vamos lá Ó Comecei aqui no traço Encostou Pronto Vocês tão vendo que a partir do momento Que eu começo a traçar Eu já não fico mais Falando tanto, né? Porque é uma forma que me desconcentra um pouco Tá? Então durante todo o processo Vocês vão ver eu fazendo isso E é justamente pra eu ter uma concentração Olha a quantidade de tinta que eu peguei agora Que espirrou, tá vendo? Aí Pronto Tá? Lembrando A limpeza a gente vai fazer só com vaselina Depois eu vou mostrar pra vocês Como essa limpeza com a vaselina Ela fica boa Mas não precisa botar água e sabão Nem nada do tipo, tá? Pode fazer direto com a A limpeza com a Com a vaselina Ó Aqui já acabou a tinta A gente vai lá e pega um pouquinho mais E assim a gente vai evoluindo Nossos traços, tá? Não tem muito mistério no traço O que que acontece? Vocês vão vendo aqui E fica parecendo fácil, né? Ó Mas por que que essa pigmentação Ela fica parecendo fácil, tá? Galera Se rolar algum Algum som Algum barulho aí Eu vou pedir desculpa pra vocês Mas é que Se a gente não Não gravar aí com o barulho da rua Não vai ter como a gente evoluir É Então por que que fica parecendo fácil? Porque eu já tenho a A prática Do traço Então Vocês vão ver E fica parecendo super simples Quando vocês fizerem Vai ser um pouquinho mais complicado Mas vai prestando atenção Em tudo que a gente tá falando Que isso pode ajudar bastante vocês, tá? Então vamos lá Ó Encostou Ó Tá vendo que não tem mais tinta? Aqui Vamos pegar mais tinta E eu não vou continuar o traço Daqui onde eu tava, tá? Eu vou vir um pouquinho de trás E aí é profundo Ó Tá vendo? E o traço ele vai saindo bem direitinho Tá? Ó Agora eu vou vir de baixo pra cima Pra encontrar aquele traço lá Aí Pronto Beleza Só pra avisar vocês A agulha que eu tô usando aqui É uma 7RL, tá? É Mas vocês poderiam usar nesse trabalho Uma 9RL Alguma coisa do tipo Ficaria até mais bonito Pra fazer o traço por fora Mas eu queria mostrar pra vocês Porque como eu falei pra vocês Que as agulhas mais finas Elas aparecem os nossos erros Uma das coisas que eu sempre falo pra galera Lá no curso É o seguinte Presta atenção nos teus erros Os teus erros falam bastante Dos pontos que tu precisa evoluir Então se a gente não presta atenção nos erros Se a gente ignora eles Acaba que a gente não evolui muito, tá? Lembrando sempre que o seguinte Aquilo que eu falei pra vocês Vocês vão olhar E muitas vezes pode parecer fácil o traço Tá? E isso não necessariamente vai acontecer com vocês É porque assim Eu não consigo Fazer o traço de uma forma diferente Do que eu tô acostumado Então pra mim isso vai ser natural Mas pra vocês não necessariamente Precisa ser dessa forma, tá? Então por conta disso Experimentem Testem Se o traço não tá pegando direitinho Vê se não é a profundidade A velocidade de vocês Isso é um ponto legal também De Da gente sempre prestar atenção Que é cuidar a velocidade Que a gente tá usando Na nossa mão Que muitas vezes A gente acaba traçando muito rápido Deixa eu usar esse exemplo pra vocês aqui Eu vou fazer esse traço de cima Bem rapidinho, tá? Aqui, pronto, beleza Fiz o traço bem rapidinho, tá? A princípio Vocês não vão conseguir perceber Talvez, né? No vídeo Vocês não vão conseguir perceber Que esse traço Ele tá Mais apagadinho Mas eu sei que ele tá Eu tô vendo na verdade, né? Justamente porque Ele foi um traço muito rápido A gente tem que deixar o tempo de pigmentação Mesmo na pele artificial, tá? Ó Então a velocidade que eu vou usar É sempre essa Ó Isso vai deixar melhor pigmentado Principalmente quando a gente estiver falando De pele humana, tá? Ó Então prestem atenção assim Velocidade Apoio da mão São coisas importantes, tá? Outra coisa importante no treino de vocês É o seguinte Lembrem de limpar sempre No sentido oposto Do que vocês estão evoluindo A tatuagem, tá? Então, por exemplo A gente tá subindo da direita Pra esquerda De baixo pra cima Então a gente vai limpando Sempre no sentido oposto Porque vocês estão vendo Que a pele vai ficando mais suja, tá? Essa sujeira a gente tira tranquilamente Mas não é o ideal Que vocês tenham essa sujeira Durante a tatuagem de vocês Então não precisa ficar sujando Pra cima da tatuagem Agora eu vou fazer o traço aqui de cima Tá? Vou botar um pouco mais de tinta Pra eu conseguir fazer o traço todo Ó Vou dar um exemplo pra vocês aqui Eu parei até aqui Tá? Por que eu parei até aqui? Lembra que a gente falou Sobre a interseção de pontos? Aqui tem um outro ponto que sobe Então eu posso parar aqui tranquilamente E não me preocupar Daquele traço ficar um pouquinho mais grosso Ficar um pouquinho mais marcado Porque depois ali Ó Depois ali vai ter um outro traço Então não tem problema Essa pigmentação em excesso Que a gente vai subir esse traço pra lá Então isso não seria tanto problema pra nós, tá? Por isso a gente Sempre que possível A gente tenta fazer o traço Continuando Até aonde a gente encontrar um outro traço Ó E aqui também Alguns pontos, tá? Vai ser até meio complicado De eu ficar Falando toda vez pra vocês Mas Prestem bastante atenção Que vocês vão ver Que eu troco bastante A velocidade da mão, tá? E sempre Sempre, sempre Cuidando Pra fazer o traço Por exemplo, ó Esse traço aqui de cima, tá? Ele é circular Eu vou fazer ele do início até o fim Então vamos lá Aí, ó Eu preciso ter Fazer esse traço do início até o fim Depois se eu quiser corrigir alguma coisa Se eu quiser fazer alguma coisa Beleza A gente vai com cuidado, ó Na correção, tá? Vou pegar um pouquinho mais de tinta Ó, a gente vai com cuidado Pra fazer alguma correção que a gente queira Certo? Mas a gente faz o traço do início até o final, beleza? Esse ponto aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês dos erros Que a gente tem que prestar atenção? Esse ponto aqui dentro desse círculo, tá? Ele já não tá bom Esse aqui, tá? Aqui onde eu vou encostar a agulha, tá? Ele não tá legal A junção não ficou bacana Eu acabei ficando olhando pra câmera ali Pra mostrar pra vocês Mas É um ponto que a gente vai cuidando A gente vai prestando atenção Então, beleza Já identificou um erro Vai lá e busca corrigir Vamos lá pra esse traço aqui, ó Ó Nesse traço aqui Eu vi que eu precisei Soltar ele no meio do caminho Tava faltando tinta Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ir lá Pegar mais tinta E ao invés de encontrar ele aqui Eu vou vir por aqui Mas por que que eu vou fazer isso? Porque eu já tô acostumado a encontrar dois traços Mas vamos fazer aqui como a gente faria normalmente Ó Vai encostando Até ver onde encostou Encostou Aprofunda Chegou no ponto de encontro do outro Pode parar ali Pronto Fechou Saiu o tracinho direitinho Tá? É uma coisa bem comum Que a gente vai encontrar O tempo inteiro na tatuagem A gente vai perdendo um pouco Da firmeza da mão Ao longo do caminho E a gente não precisa Seguir até o fim do traço Desde que a gente saiba Emendar um traço direitinho Ó Então vamos agora tentar trazer esse traço Pra encontrar esse de baixo Tá? Vou pegar um pouquinho mais de tinta Agora vai dar uma espirradinha de tinta Provavelmente Aí Foi tranquilo Tá? Agora sim, ó Esse galho dessa árvore aqui Eu não quero que ele seja tão forte Então Nesse caso aqui Eu vou dar uma aceleradinha no traço Pra ele não ser tão destacado Que nem Seria o resto da tatuagem Certo? Vamos lá Ó Vou pegar mais de tinta aqui Ó Vocês viram que esse traço Eu acelerei bastante, tá? Isso aqui na pele artificial Ele até vai pegar bacana Ele vai pegar direitinho Porém Na pele humana Não vai ficar um traço tão forte Então Justamente por conta da velocidade Então quando eu quero um traço um pouquinho mais Leve Um pouquinho mais claro Eu posso usar essa velocidade aqui Pra ir trabalhando ele, tá? Deixa eu fazer esse tracinho aqui Aí E a gente já sobe pro outro ali de cima Só pra Como esse traço aqui Ele vai ser todo preto A gente não precisa se preocupar tanto Com a Com o traço ser certinho e tal Que nem nesse caso aqui, tá? Aquele ali onde a gente errou A gente não precisa se preocupar tanto com ele Mas lógico Como é um treino A gente quer justamente acertar as coisas Então a gente vai experimentando Ó Lembra de pegar sempre aquela firmeza na mão Ó Encontrei um ponto aqui daqui a pouquinho, ó Pronto Posso parar aqui Vocês não precisam estender o traço Mais do que a mão de vocês permite Porque se vocês fizerem isso A chance de acontecer um traço estourado Alguma coisa do tipo É muito grande, tá? Aí, ó Pronto Beleza, tá? Então Prestem bastante atenção assim No Durante o trabalho Ó Aqui é um traço circular, tá? Na verdade seria todo esse círculo aqui Mas o que a gente faz? Sempre que possível A gente tenta quebrar esse círculo em pontos Então, por exemplo Aqui eu tenho uma seção, ó Vamos lá Deixa eu pegar bastante tinta Pra gente ir até o final ali, tá? Ó A gente pegou ali, ó O traço Fez um ladinho Vamos fazer o outro aqui agora 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 eu espula cheio na tinta Ó Lembra que eu falei pra vocês Que não pode pegar muita tinta Pra não acontecer isso? Eu fico aqui na... Olhando pra câmera E acabo errando as coisas E acabei pegando Muita tinta, tá? Eu encontrei mais ou menos o traço Mas Agora eu acho que vocês vão conseguir perceber isso Vocês conseguem perceber que esse traço Ele tá mais reto Do que essa curva aqui? Isso porque Eu peguei muita tinta Eu não consegui encontrar O decalque em si Tanto que a hora que eu coloquei ali A tinta Encostei a agulha ali Na hora que eu encostei a agulha Ela já desceu muita tinta E aí já não tinha mais tinta Pra carregar pro resto da tatuagem Então Como eu tô o tempo inteiro ali Olhando pra câmera Peço desculpa aí Isso pra vocês Mas Realmente Carregou muita tinta E ficou muito ruim ali o traço, tá? Vamos lá pro outro aqui Lembra também que a gente falou sobre A conexão dos traços? Eu já vou dar uma limpada na pele aqui Pra vocês darem uma olhada melhor no desenho Ó, a conexão do traço é o seguinte Ó, vamos lá Se eu pegar Cravar Traçar E soltar Beleza? Eu tenho um traço consistente do início ao fim Se eu fizer isso aqui, ó Vou entrando E solto Tá? O meu traço Ele já não tá mais consistente Vocês tão vendo? Porque o traço ele tá diferente, né? Ele tá apagadinho na ponta E apagadinho no final O que eu vou fazer? Quando eu quero um traço consistente do início ao fim Mas eu não consigo fazer toda a linha Eu venho Cravo a agulha Traço E depois solto Tá? Dessa forma Essa partezinha ali que eu soltei Ó Eu consigo vir um pouquinho de trás E depois Já solto no ponto E aí o que a gente tem? Um traço consistente Diferente daquele traço ali O que eu falei pra vocês Em relação ao traço peludo É o seguinte, ó Deixa eu pegar aqui Mais tinta direitinho Ó O que eu falei do traço peludo É da gente fazer assim, ó Se vocês forem fazendo assim Ó Vamos ver o resultado do traço aqui Vocês tão vendo que o traço assim Ele é mais difícil Da gente conseguir um traço consistente Do início ao fim Porque a gente tá tentando Lógico que quando vocês tiverem experiência Vocês vão conseguir fazer praticamente tudo, tá? Mas Por conta disso A gente não consegue ter A noção de profundidade Do início até o fim E ele fica um traço Deixa eu tentar levantar um pouquinho aqui pra vocês Ó Ele fica um traço muito pior Muito mais apagadinho Por isso que pra mim E de novo Isso é uma opinião minha Pra mim A gente precisa No começo Quando a gente tá entendendo Sobre profundidade E tudo mais A gente precisa Cuidar esses traços E não fazer esse traço Como diz Peludinho, tá? Eu vou dar uma limpada aqui, ó Tentar não tirar muito Do decalque Mas só pra vocês verem Como A vaselina Ela já limpa, tá? Aí, ó A vaselina deixa bem limpinho Aí depois aqui A gente pode passar mais ainda Pra deixar mais limpo aí Certo? Então vamos lá Vamos continuar esse traço ali Que a gente falou Que a gente precisava Terminar ele aqui, ó O que a gente vai fazer, ó Passou a vaselina, tá? Vamos Deixa eu tirar esse excesso de tinta aqui Ó A gente vai encostando devagarinho Até encontrar o ponto E depois vai até o final, ó Encostou Pronto Ó E vai na tua velocidade Tá vendo que esse traço Ele ficou todo bem consistente Não tem nenhum ponto De pigmentação mais forte nele Justamente porque a gente fez Essa junção, tá? A gente fazendo essa junção A gente consegue Ter um resultado um pouquinho melhor Um pouquinho mais homogêneo, né? E o nosso objetivo Ele vai ser exatamente isso, né? Ter um traço mais homogêneo Esse tracinho aqui Ele já é um pouquinho mais Apagadinho mesmo Naturalmente apagadinho mesmo, tá? Então eu vou Só dar uma trabalhada nele É... Um pouquinho mais de leveza aqui Bom, então terminada essa parte aqui, tá? É... Toda a parte do galho Como eu falei pra vocês aqui Eu fiz bem rapidinho Só pra ser agulha mesmo Eu quero que isso aqui Fique um pouquinho mais apagado Porque o objetivo principal É esse bonequinho aqui, tá? É... Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma analisada ali Naquela parte que eu... Só uma coisa Que eu queria falar pra vocês Essa biqueira Ela é uma biqueira de 5 Esse tip é de 5 E a agulha é de 7RL Então ela vai carregar menos tinta O meu tempo de traço Ó... Ele vai ser um pouquinho menor Do que se eu estivesse usando Uma biqueira De 7, tá? Então por isso que o traço Vai falhando ali Vai acabando tinta Ao longo do caminho Certo? Então vamos lá, ó É... Eu vou fazer esse círculo aqui Claro que ele é menor que esse, né? Mas eu vou fazer esse círculo Analisando... Seguindo o decalque Do início ao fim Lembra que aqui a gente Ficou com o traço Um pouquinho mais reto Do que esse círculo aqui? Isso me incomoda bastante Depois a gente pode corrigir tranquilo Eu vou mostrar pra vocês como, tá? Mas vamos lá, ó Eu vou focar aqui então Nesse traço Seguindo exatamente o decalque Tá? Então vamos lá, ó Ó... Ó... Nesse traço aqui A gente já conseguiu Um resultado bem melhor, tá? Aqui no finalzinho Eu segui um pouquinho mais pra cima Justamente por conta De eu não querer Deixar ele mais retinho Mas aqui a gente pode Começar daí Um pouquinho mais pra cima Não tem problema Mas é só pra corrigir Esse erro que a gente tinha aqui Então lembrem sempre Disso que a gente fala, tá? Quando vocês errarem Isso aqui é treino, tá? A gente tá treinando A gente tá experimentando Então nesses treinos A gente tem que experimentar Ver como é que Como é que fica melhor as coisas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar esse círculo Um pouquinho mais de cima Ó... Pra acertar o tamanho Tá vendo que eu comecei ali em cima? Então essa parte de baixo aqui Toda eu vou pintar depois, tá? Depois a gente fala sobre isso Certo? Mas então eu vou corrigir O traço dessa forma aqui Tá? Seguindo um pouquinho mais pra cima Pra não deixar essa parte muito reta E depois a gente corrige ela ali Tá? Vamos pra esse chifrezinho Esse negócio aqui de cima Nem eu sei direito o que que é Ó... Lembrem sempre de passar a vaselina Aí Pronto Tá? Como eu falei pra vocês Vocês vão olhar E vai parecer muitas vezes Que é bem fácil de fazer Mas é fácil porque Por conta da prática que eu já tenho Do costume que eu já tenho, tá? Mas usem Usem esses Essas Esses erros Essas experiências pra vocês Pra vocês conseguirem encontrar O ponto ideal Não adianta vocês quererem chegar Por exemplo Ah... No meu primeiro treino Eu quero que ele saia perfeito Não Foca nos erros Porque cada erro que vocês tiverem Vocês vão saber o que que vocês precisam melhorar E isso vai facilitar bastante vocês No processo de evolução, tá? Que nem aqui, ó Poderia fazer o traço até o final Eu não vou fazer Vou fazer até essa outra ligação aqui Porque justamente pra eu poder Encontrar os meus pontos Encontrar onde eu tô errando Onde eu preciso melhorar Pra conseguir fazer os traços melhores Beleza? Ó... Um costume que eu tenho Pode até dizer que é um cacuete, né? Que é o seguinte Antes de eu encontrar o traço Vamos pegar, por exemplo Esse nosso traço de teste aqui, tá? Que é o seguinte, ó Por mais que eu esteja vendo a agulha Onde ela vai bater Eu sempre dou uma encostadinha, ó Pra ver se ela tá batendo ali E depois eu sigo o traço Tá? Então isso pode ser uma coisa Que ajuda vocês De repente a encontrar aí A profundidade Alguma coisa do tipo Porque pra mim Isso acaba ajudando bastante, tá? De repente isso surgiu de vocês Vou pegar mais tinta aqui Ó... E no fim a gente vai tendo Todos os traços bem sólidos Bem consistentes ali, tá? E na prática que vocês forem fazendo Vocês vão experimentando O que funciona pra vocês O que não funciona Mas lembrando que nada Nada na tatuagem é regra Tá? Nada na tatuagem é regra Exceto algumas coisas Lógico, né? Mas nada na tatuagem é regra A gente tem que encontrar O que melhor se adapta Ao nosso estilo Tá? Estão vendo que nem nesse traço aqui No finalzinho Eu acelerei ele Eu acelerei pra jogar pra cima Assim, tá? Então quando eu acelero ele Pra jogar pra cima É porque eu vou continuar ele Que nem eu vou continuar Um pouquinho de trás dele aqui Vou pegar mais tinta Aí, ó E o nosso traço ficou bem sólido ali Bem tranquilo Tá? Essa junção Ela não é difícil de fazer Mas quando a gente tá iniciando Ela é sim Porque Pô, a gente tá aprendendo, né? A gente tá começando Então lembrem sempre disso, tá? Ó Terminou? Joga o traço mais pra cima Tá? Ó Antes de limpar aqui Eu acho que eu errei nesse ponto Vamos ver O traço mascarou um pouco Mas eu errei, tá? Aqui a gente tem uma junção Que não tá muito boa Não tá muito legal Aparece que o traço Tá bacaninha ali Mas eu sei que essa junção Não ficou muito bacana Lembrando que na pele humana A tinta Ela se dissipa mais Então Quando a gente faz um traço Na pele artificial Ele fica aqui Na pele humana Ele dá uma dissipada, tá? Então Por conta disso Em alguns pontos A gente tem que Tem que cuidar Justamente isso Até por isso Que a gente não pode Basear esse tipo de treino Como se fosse um treino Em pele humana, tá? São coisas diferentes São propostas diferentes Aqui o nosso maior objetivo Aqui o nosso maior objetivo É justamente pegar intimidade Com o nosso material Se acostumar com o nosso material Ver como é que ele se comporta E tudo mais Porque Na pele humana A gente vai ter a vibração Da pele Tudo aquilo que a gente falou, né? A gente vai ter a vibração Da pele E tudo mais Então são vários pontos Se considerar Ó Ó Tão vendo que aqui Não sei se vai dar pra perceber aqui Mas aqui eu fugi um pouquinho Do decalque Então eu vou ter que Seguir esse erro Até o final ali Até o resto do traço Ó Posso chegar até Esse encontro aqui Tá? E beleza Tô com o traço Direitinho ali Tá? Nunca tem um problema De parar o traço De... Enfim, né? Desde que tenha um ponto No meio do caminho Porque por mais que vocês Consigam fazer um traço maior É melhor que o traço Ele esteja melhor Do que maior, tá? Ó Pronto Você pode ver que a parte do traço Ela é... Acaba sendo bem rápida Lógico Que aqui eu paro E explico pra vocês E tudo mais Mas ela acaba sendo bem rápida Assim a questão do traço, tá? É... Normalmente a parte mais rápida Que a gente tem na tatuagem Aí depois Quando a gente vai adicionando Outros detalhes A tatuagem vai pegando Uma outra cara E uma coisa que eu queria Falar pra vocês É o seguinte, ó Presta atenção nos detalhes O que que seriam esses detalhes? A velocidade do traço O apoio da mão aqui Que a gente vai tendo É... Também a questão do Quanto eu sigo o decalque Quanto eu não sigo Em alguns momentos Eu não sigo o decalque Tá? Então É bem importante entender isso Ó Vocês estão vendo aqui em cima Que eu errei? Olha só esse ponto aqui Ele ficou demais Não deu Não deu A... A pontinha aqui Então a gente vai ter que fazer Um pontinho um pouco mais pra cima Ali, ó Pronto Não tem problema a gente errar Desde que a gente perceba o erro E saiba corrigir Porque na tatuagem Na pele humana É bem comum a gente errar E o importante é a gente saber Como corrigir esse erro, tá? Eu sei que muita gente vai dizer Ah, não Tu tem que ter o traço perfeito Tu tem que fazer isso Aquilo, tal, tal, tal Mas aí fica aquela questão, cara Pega o desenho da pessoa Tá? E... A tatuagem da pessoa E dá um zoom Vê direitinho Se de fato é 100% perfeito E é muito difícil Ser 100% perfeito Então a gente sempre erra A questão é o quanto A gente consegue É... Mascarar esse erro, sabe? Fazer com que esse erro Ele não fique tão perceptível Ó Depois a gente vai limpando a pele Pra ficar um pouco melhor De vocês verem Tá? E não é legal ficar esfregando Que nem eu tô fazendo Tá? Isso é bem errado Na verdade Deixa eu dar uma limpada Na pele aqui Pra vocês poderem enxergar Um pouquinho melhor Ó Porque se a gente fica esfregando muito Essa tinta Ela vai grudando cada vez mais Na pele artificial E fica mais difícil De limpar com o tempo Tá? Então por isso que não é legal É... Ficar forçando muito Esfregando muito Tá? Mas é um costume que eu tenho Não... É muito difícil de eu conseguir mudar isso Eu tenho que estar sempre prestando atenção Ó Uma dica Pega os dedos e pressiona bem Ó Tá vendo que quando pressiona bem aqui A tinta ela meio que solta da pele Tá? E aí depois a gente só vem com o papel Pra dar uma... Uma limpadinha Beleza? Então vamos lá agora Pro... Pra esses finalmentes aqui do traço Essa parte de cima aqui Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá Pra vocês conseguirem enxergar melhor Pra vocês conseguirem? Ó Uma coisa que eu queria falar pra vocês É o seguinte, tá? Não só aqui no canal Mas em todos os workshops Que a gente faz Vocês vão ver a gente falando Bastante dos erros, tá? Dos erros que a gente faz Por quê? Porque eu acho que é de extrema importância A gente prestar atenção Nos nossos erros Eu sei que é muito legal A gente mostrar e dizer Ah, olha só como eu consigo Fazer o negócio perfeito e tal Mas é justamente nos erros Que a gente consegue evoluir Que a gente consegue ver pontos Que a gente precisa melhorar Claro que o nosso objetivo É ter cada vez menos erros, né? Mas... Enfim A gente acha bem importante Estar sempre falando aí Dos nossos erros, tá? Então vocês vão ver a gente bem Normalmente falando sobre isso, tá? Aqui é legal falar disso aqui Tá vendo que aqui Ele tem essa bordinha pra cá E depois ele some, né? Então eu não vou começar O traço por aqui Eu vou começar o traço Por qualquer lugar aqui, ó E ir lá na pontinha acelera, ó Ó Só pra dar uma Suavizada ali na ponta, tá? Legal seria se a gente usasse Uma outra agulha aqui Uma 3RL Pra fazer alguns detalhezinhos Mas eu prefiro que não Eu prefiro que a gente faça tudo Com a 7RL Porque isso vai facilitar Pra vocês Nesse primeiro treino aí Nesse primeiro aprendizado, né? E daí vocês conseguem Fazer tudo com uma agulha Lógico Que a gente teria um resultado Muito melhor Se estivesse usando outras agulhas Mas vamos Vamos ficar mais focado Nos erros práticos Do que no resultado Da tatuagem em si, tá? Lembrem que o mais importante No começo É justamente vocês Aperfeiçoarem esses traços aqui, tá? Porque o resto A gente já vai Acostumando mais Já vai facilitando mais O resto do estudo Mas os traços É que realmente Pega bastante Aqui é uma área De pigmentação pequena Eu vou pigmentar Com a 7RL mesmo Aí, ó Tá? E agora fica só o Por exemplo Aqueles negocinhos do olho aqui Esse aqui eu tô pegando Bem leve com a máquina, tá? Eu mal tô encostando ela Então pronto Em relação a traço, tá? Agora na finalização Eu vou passar bastante vaselina Vou dar uma limpada Bem legal na pele Em relação a traço O que a gente vai ter Basicamente é isso, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar Nossa agulha de 7RL mesmo A mesma agulha Não vamos trocar de agulha Nem nada E a gente vai experimentar Algumas outras coisas, tá? Não é agulha ideal Pra fazer o que a gente vai fazer Mas a gente vai experimentando Sem ter que Sem ter que diluir tinta Sem ter que fazer nada do tipo Justamente porque O nosso objetivo aqui É facilitar É mostrar pra vocês Como a gente consegue Focar muito mais no treino Quando a gente esquece Tanto o desenho em si E depois vocês vão experimentando Outras agulhas E tudo mais, tá? Também tem outros workshops Aqui no canal Que é legal vocês assistirem É legal vocês verem Pra ver se Se vocês conseguem Entendendo aí A nossa linguagem Que a gente vai falando Eu acho bem bacana isso, tá? Mas No mais O importante pra gente É principalmente Pra quem tá iniciando, né? Porque a gente fala Basicamente com o público Que tá iniciando Nosso objetivo é principalmente Que a galera consiga entender Aonde estão os erros Aonde estão Os pontos a melhorar Porque é isso que faz A gente evoluir bastante, tá? Vou terminar de dar uma limpada Nessa pele aqui E a gente volta Já em seguida O primeiro ponto Que eu já queria falar aqui É o seguinte Particularmente Eu não faria esse trabalho Com essa numeração de agulha, tá? Normalmente Nesse tipo de trabalho Eu gosto de fazer um traço Bem grosso por fora Até depois Muito provavelmente Eu vou ficar brincando Nessa tatuagem aqui E depois eu mostro O resultado final pra vocês Mas eu usaria Uma agulha mais grossa Por fora E algumas agulhas mais finas Uma 3RL Pra fazer alguns detalhezinhos aqui Nesse caso Como o nosso objetivo Ele é justamente Mostrar pra vocês O treino em si E não o resultado final A gente vai usar Uma agulha 7RL Em todo o processo dela Tá? Pra Pra mostrar que a gente Consegue O nosso objetivo Na verdade Ele é o treino E não em si O resultado E isso acaba tirando Um peso Bastante grande De vocês, tá? Então aqui A gente vai usar Uma técnica Um pouquinho diferente Tá? Que seria Tipo um dot speed Mas só pra gente Preencher essa área Aqui, ó Porque essa área A gente não quer Que ela fique Preta, preta, sólida Então a gente Só passa A pontinha da agulha Aqui e deixa Como se fosse Uma sombrinha Mesma coisa Aqui nessa região Nessa região Aqui da perna Que a gente fez Uns tracinhos aqui Do decalque E a gente vai usar Uma técnica Um pouquinho diferente Só pra dar Uma sombreadinha Ó E a sombra Logicamente Ela vai dando Uma outra cara Pra tatuagem Eu não gosto muito De fazer Esse estilo De dot speed Com agulha 7RL Mas a ideia É justamente A gente conseguir Fazer com O material Mais simplificado Aí pra vocês Tá? Aqui nesse caso Olha só A gente tá fazendo Essa sombrinha Aqui Tá? Eu vou Tentar fazer Tipo um rastelado Aqui Pra escurecer Esse ponto Por que que eu vou Escurecer esse ponto Aqui? Porque é o seguinte Como a gente errou Ali naquele traço Aqui de baixo Pra eu conseguir Corrigir Eu vou ter que Escurecer bem Essa área Então pra eu Escurecer bem Essa área Eu vou fazer Um rasteladinho Daqui pra baixo E depois Eu posso Continuar com Um dot speed Speed mais Mais degradê Assim, né? Vamos lá Ó E aí A gente já foi lá E já assombriou Ali essa partezinha Deixou Começou a dar um volume Pra tatuagem, né? Aí, ó Também dá um volume Nessas Nessas partes Aqui Tá? Lembrando que assim Ó Quando vocês estão Trabalhando com pele Artificial Vocês estão vendo Que os pontinhos Eles estão bem Marcados aqui, né? Na pele humana Esse pontinho Não fica tão Marcado, tá? Ó E aí Vocês perguntam Tá, Nicholas Mas eu posso começar A sombrear? Galera Quando vocês estão Iniciando Assim Treinando E coisa assim Vocês podem fazer O que Vocês quiserem Pode ir experimentando E tudo mais Eu digo mais É pra quem Tá começando Tá? Eu não acho Que é muito legal Começar a trabalhar Já com sombra E coisa assim É Se vocês estão Só começando Pô, é muito legal Experimentar coisas Diferentes Experimentar técnicas E tal Principalmente Que nem nesse caso Que a gente Tá com a mesma agulha Experimentando Várias coisas Aqui, ó A gente vai dando Um volumezinho Pras coisas E aqui a gente Não tem nenhuma Tinta diluída, tá? A gente tá só Trabalhando com Com o Com o Sombreamento mesmo Tá? Com uma agulhazinha RL mesmo Bem simplesinha Tá? Essa agulha Ela é espessura 12 Só pra falar pra vocês Ela é espessura 12 Então vocês podem ver Que ela fica bem marcada Assim em tudo, né? Ó E aí a gente vai Trabalhando aqui Conforme a gente A gente quer Ir brincando Com sombra Volume E dando volume Pras coisas assim Ó Tá? Vou colocar aqui Mais pertinho Pra vocês enxergarem Ó A gente vai Trabalhando o volume Onde a gente Onde a gente Sentir necessidade Tá? Quanto mais leve A gente pegar na pele Mais suave Vai ser essa sombra Ó Vamos dar uma suavizada Aqui, ó A gente vai suavizando Ela conforme a gente Vai Aliviando o peso Da mão E isso logicamente A gente tá falando De pele artificial, né? Na pele artificial É tudo mais Mais fácil Da gente fazer Porque não tem O problema de errar E tudo mais É só a gente Ignorar um pouco Mas quando a gente Tá falando de pele humana Aí já é bem interessante Que a gente tenha Uma Um conhecimento Um pouquinho maior Quando a gente For fazer algum tipo De trabalho assim Tá? Vamos dar uma subida Pra cá Pra esse Esse chifrezinho aqui Eu vou tentar fazer Uma coisa diferente Aqui, vamos ver Eu acho que não vai pegar Muito por conta Desse Da agulha, tá? A agulha Ela tem uma espessura Bem grossa, assim Então eu acho que Não vai pegar Mas vamos ver Aqui eu tô querendo Fazer no sentido Pra dar uma direção Pro Pra sombra, tá? Vamos ver aqui Deixa eu mudar aqui agora Vamos ver Até funciona Ó A gente consegue atingir Sombras diferenciadas Aqui, tá vendo? Ó Uma sombrinha Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um marcadinho Que a outra ali, né? Mais suavezinha Na verdade Aqui a gente pode até Puxar um Um rasteladinho De cima Tá? Essa parte aqui, ó Eu vou tentar sombriar Mais escuro aqui em cima E deixar mais claro embaixo Tá? Mesma agulha 7RL Mesma voltagem A gente só vai mudar A velocidade da mão Ó A gente só mudando A velocidade da mão A gente consegue atingir Tons de sombra Um pouquinho diferenciados Tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente lembra sempre De dar um contraste, ó O que que seria esse contraste? Deixar uma área mais escura Pra gente conseguir entender A área mais clara Então a gente escurece Mais em cima Pra deixar a área Mais clara Que nem aqui, ó Se a gente fizer isso aqui, ó E dando esse contrastezinho aqui, ó Tá? Ele vai destacar mais Ele vai se saltar mais Em relação ao resto do desenho Mesma coisa aqui Deixa eu dar um contrastezão legal aqui, ó Vou fazer a primeira camada de sombra aqui Tá? Já viram? Já deu um contraste maior Agora eu vou fazer a segunda Uma passada um pouco maior E um pouco mais rápida Tá? Ó E aí a gente vai suavizando aqui, ó Conforme vai descendo A gente vai dando uma Uma suavizada Tá? Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui Toda vez que a gente trabalha com sombra Dá uma Uma manchada legal na pele, tá? Então a pele ela começa a ficar mais Mais manchadona, assim E tudo mais Tá? Ó Então vocês podem ver Que a gente já tem uma diferença de trabalho Tá? Daquilo que a gente tinha no começo Só de traço Só da gente aplicar essas sombras aqui A gente já tem um trabalho Bem mais diferenciado Deixa eu sombrear aquela parte de cima ali Aqui, ó Vocês podem ver que muda a velocidade da mão Muda a forma de passada Em comparação ao traço, né? Tudo isso vai mudando, tá? Isso justamente porque a gente quer fazer um outro tipo de De trabalho, né? Então aqui, ó Vamos tentar dar uma assombreada bem levezinha aqui, ó Um pouquinho aqui em cima Isso aqui a gente vai usando técnicas diferentes, tá? Só pra explicar pra vocês rapidão Cada técnica Ela tem um tipo de resultado no trabalho A gente até tá Tá começando depois dos Depois da gente terminar aqui o curso gratuito A gente até vai colocar um Um guia de técnicas, assim Lá no nosso curso, tá? Porque a gente acha importante que a galera saiba Essas técnicas, assim Pra usar no trabalho que acha Conveniente O trabalho que acha que pode ficar mais legal Um estilo mais diferenciado, assim, né? Então a gente vai botar lá pro curso pago Pra galera Um guia de cada técnicas Com agulhas Tipo de máquina legal Que fica de usar Pra cada estilo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Então a gente já começa a ter um trabalho Um pouquinho mais a cara de De trabalhado, né? De De Ó Bem levezinho a sombra Aí, ó Uma sombra bem levezinha atrás Pra não ficar muito pesado Só dar um volumezinho E é isso aí Agora o que que eu faria, tá? Depois de todo esse tempo aí A gente falando sobre e tal O que que eu faria Particularmente, tá? Eu gosto de fazer isso aqui Eu gosto de ter traços mais grossos por fora Então, ó Vou fazer um traço secundário Por fora aqui, tá? Eu acho que os desenhos Eles se destacam muito mais Ó Ó Quando tem traços mais grossos Tá vendo? Eles ficam mais Mais destacados É o meu ponto de ver também, né? O meu ponto de vista, sim E pra isso Seria legal Que vocês usassem Uma agulha diferenciada, tá? Porque fazer esse traço duplicado Ele é bem chatinho Algumas vezes A gente acaba extrapolando ele Não fica bem Bem legal Mas também é o ponto De vocês irem treinando É O trabalho de vocês aí Tá? Bom, então a gente finalizou Nessa tatuagem aqui Eu queria mostrar ela pra vocês, tá? O que que eu fiz? Eu coloquei mais alguns Uns pontos de sombra nela Só pra deixar ela um pouquinho mais Com o volume um pouquinho maior Pra gente poder ver Mais ou menos a ideia De um resultado próximo do final, né? Basicamente o que a gente tentou fazer Foi toda a tatuagem Com uma 7RL Pra facilitar vocês Vocês viram que a gente consegue Colocar algumas sombras Adicionar algumas sombras Mas quando a gente usa Alguma outra agulha Que nem a Magnum Que a gente usou aqui A gente consegue um resultado Um pouquinho mais suavizado Lógico que essa tatuagem Eu usaria uma Numeração de agulhas Bem diferente A gente poderia colocar Uma agulha mais grossa Por fora, tudo E uma agulha mais fina Nos detalhes Isso dá um destaque muito maior Então até por isso É importante a gente entender A escolha de agulhas Que a gente vai fazer Mas basicamente Era mais pra vocês entenderem Como a gente faz Um traço de tatuagem E quais os poréns Que a gente encontra No meio do caminho Como a gente contornar Algumas coisas assim E principalmente prestar atenção De que nos erros E os erros que a gente tem Porque esse é o ponto Que a gente mais consegue evoluir Na tatuagem Quando a gente consegue Prestar atenção Nos nossos erros E ver o que a gente Precisa evoluir Quando vocês olham Para os erros Que vocês tem Durante a tatuagem É muito mais fácil Da gente saber As informações Que a gente precisa buscar O que a gente precisa melhorar Para daí sim A gente de fato Está evoluindo E não só está repetindo Os mesmos erros Sem perceber eles Então sobre esse vídeo É isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De todo o nosso curso E a gente realmente Quer trazer um material Para vocês Que vocês consigam Pelo menos entrar na tatuagem Iniciar na tatuagem Então é isso Espero que vocês tenham gostado De toda essa série Valeu Obrigadão Todo mundo que compareceu Com a gente E até a próxima Valeu